O escritório está iniciando um ciclo de eventos voltados para a indústria do petróleo e gás. Esse primeiro tema é mais voltado para a questão ambiental do descomissionamento de plataformas e equipamentos. É um tema hoje bastante relevante para a indústria porque há uma previsão de que muitos poços e equipamentos terão que ser descomissionados num futuro próximo. E os órgãos ambientais, as autoridades estão discutindo o tema sob a perspectiva de como enfrentar essa situação em conjunto com a indústria e as autoridades. Então é um momento importante para a indústria realmente se interar do assunto e participar mais das decisões de como endereçar o problema sob enfoque ambiental, numa parceria com as autoridades que também vão ter que ampliar as regulamentações, os estudos técnicos sobre o tema. Então é com uma imensa alegria que o escritório está promovendo esse debate, trazendo especialistas locais e internacionais para discutir, tanto do ponto de vista técnico quanto regulatório e jurídico, os próximos desafios da indústria de óleo e gás no Brasil. Então é uma oportunidade única para a gente pensar juntos em como solucionar essas questões complexas de uma forma coletiva e olhando para o futuro. Sim, então é um privilégio estar aqui em Rio este mês e compartilhar com o grupo aqui um experiência que temos com a decommissionagem de óleo e gás plataformas. This is a very complex issue. There are a lot of costs. There's a lot of safety issues. There's a lot of ecology involved in trying to understand how best to take care of facilities that have reached the end of their productive life. There's some very expensive equipment in the ocean, and we have to take great care with removing that equipment carefully and responsibly. And here in Brazil, it's a big challenge with oil fields here offshore in Rio and elsewhere offshore in Brazil coming to the end of their life. How can we together, as a legal partner, as a technical partner at Ramble, really help our clients understand how best to navigate the regulations, the costs, and the environmental concerns, and to do all of that responsibly? And that's what we'll talk about here today with, I hope, what will be a very interesting and very useful conversation. Nesse primeiro ciclo de debates que o escritório Trente Rossi está promovendo para o setor de petróleo e gás, a nossa intenção foi de trazer a experiência internacional para apresentar para os nossos clientes como o decommissionamento é feito internacionalmente, aproveitando esse momento em que a indústria está vivendo, em que as próprias autoridades estão vivendo, de adição de um marco normativo específico para o decommissionamento que vai se aplicar no Brasil. Legenda Adriana Zanotto